Hoje é domingo, 14 de fevereiro, entra no ar neste momento, mais um giro de notícias aqui no canal do TF. E a Globo mudou a sua proposta para o Campeonato Brasileiro. Agora são 50 milhões de reais para a emissora carioca ser a dona dos direitos econômicos, ali da competição, não é dos direitos de TV, direitos econômicos, dos direitos de TV da competição. Mas a princípio a Ferdi não aceitou e eu vou explicar porquê. E tem muitos torcedores que não estão entendendo quanto o Botafogo vai ganhar pelo cariocão. Vou explicar isso para vocês porque é uma chance, de repente, esse contrato com a Globo de dar uma aliviada. Às vezes é melhor contar com um negocinho aqui na mão do que com os passarinhos voando. E além disso, o Botafogo e o seu torcedor, falei sobre isso na live de ontem e eu quero complementar nesse nosso giro de notícias. O torcedor não pode queimar alguns jogadores nessa fase do Campeonato Brasileiro, porque o time não tem tática, não tem nada. E, de repente, uma boa joia, uma boa peça pode ser queimado em um time totalmente bizarro. Vou falar sobre esses dois temas nesse nosso giro de notícias, que não terá edição de vídeo de domingo, vídeo de domingo é mais tranquilo. Mas eu peço que você deixe aquele like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo aí em seus grupos WhatsApp. Estamos indo para os 124 mil inscritos. De repente, dentro desse carnaval, a gente atinge essa marca marota, moleque, serelepe. Quem sabe ainda no mês de fevereiro a gente não bata a marca de 125 mil. Vou ficar muito feliz que esse mês o canal faz dois anos. Dois anos, 125 mil. Vou ficar muito grato se vocês puderem ajudar nisso. E, além disso, tem meu outro trabalho aqui no YouTube, que é o Fala Muito TF, vídeos de segunda a sexta. O link aqui na descrição, estamos indo lá para quase 3 mil inscritos. Lá são 2.500, então, de repente, vocês vão gostar do trabalho de lá, gostam do trabalho de cá. Lá também tem muito conteúdo sobre futebol, mas de uma maneira mais leve, mais descontraída, do que aqui onde é um canal mais informativo. Começo falando sobre o Campeonato Carioca. A Globo fez uma proposta, segundo a Rádio Tupi, de 50 milhões de reais para assumir os direitos de TV aberta, TV fechada, pay-per-view e internet da competição carioca, que começará agora no mês de março. Porém, segundo esta reportagem, a Fergie não aceitou, já que fechou ali a princípio com a Record, que vai pagar 11 milhões de reais por toda a competição. Aí você vai me perguntar, TF, o Botafogo vai receber 11 milhões de reais por toda a competição? Não. O Botafogo vai receber ali aproximadamente 2 milhões de reais, porque o valor vai ser dividido entre os quatro grandes, a Fergie vai pegar uma parte, vai repassar para as equipes pequenas. E os grandes clubes, eles terão como negociar através dos pay-per-views ali, né, que você vai ter na Claro TV, na Sky e também na Vivo, né, na TV, na Oi TV, perdão, que você vai ter ali um valor de R$ 49,90 para negociar toda a competição. E com isso, o que acontece? Você vai, os clubes vão receber ali, vão ter aquela situação de você colocar ali qual time que você quer e do montante você vai ter uma divisão. Então você começa ali com 2 milhões aproximadamente que você vai ter da Record, mais um percentual do que você terá de vendas de pay-per-view e o clube também, como eu trouxe uma informação em primeira mão aqui no canal, e cada clube terá sua plataforma. O Botafogo vai poder transmitir os jogos através da Botafogo TV ou de qualquer outro veículo que o clube queira pela internet. Pode criar um aplicativo, pode transmitir pelo YouTube, pode contratar um site, pode fazer o que quiser, que o Botafogo também vai receber as assinaturas para os seus jogos na competição estadual. Seriam 11 jogos na primeira fase, já que serão 12 rodadas. Vou explicar mais para frente como que funcionará o Campeonato Carioca, mais duas partidas na semifinal e mais duas partidas na final. Então seriam 11, 15 jogos na competição estadual. Só para vocês terem uma ideia, o Botafogo até ano passado da Globo recebia R$ 18 milhões. E pelos jogos, cada partida valia R$ 1 milhão. Se a gente pegar o que vai ser pago agora só de TV aberta, o Botafogo vai ter ali de pagamento aproximadamente R$ 200 mil, nem R$ 200 mil por jogo. O número caiu grosseiramente. E os clubes, eles estão achando que vão arrecadar um valor bom com estas vendas. Não vão. Esse valor da Globo de R$ 50 milhões, se a gente pegar e dividir a grosso modo pelos quatro grandes clubes, R$ 10 milhões para cada um. Só isso. Se você pegasse e dividisse ali de maneira equalitária para os quatro grandes clubes, só isso seriam R$ 10 milhões para cada clube. E a Ferdi pegaria ali um percentual para dividir para as equipes pequenas. Vamos colocar os outros R$ 10 milhões. Eu estou colocando aqui de maneira hipotética. E o que isso me mostra? Que é um erro. Apesar de todos não gostarem da Globo, nesse momento, usando a lógica, usando o raciocínio, a melhor maneira para você ter um valor interessante é fechar com a Globo. Porque dificilmente o Alvinegro, no nosso caso, o caso do Botafogo, ele vai conseguir arrecadar R$ 10 milhões ou mais, R$ 8 milhões, R$ 7 milhões, R$ 6 milhões com o campeonato carioca. Dificilmente. E nesse ano em que o Botafogo já não terá os direitos de TV da Série A, que vai ser uma porrada muito grande, e você já não vai receber agora, no final do Campeonato Brasileiro, premiações por posicionamento na tabela, você também não terá isso. O Botafogo vai tomar duas pancadas. Você abrir mão de um dinheiro do Campeonato Carioca, eu acho que seria um erro absurdo. O Botafogo, se eu fosse o Botafogo, peitaria a Fergie, conversaria com as outras equipes e verificaria se não é mais interessante fechar sim o contrato com a Globo. Por tudo que a Globo tem de errado, mas você ter, como se essa proposta for realmente real, falada pela Rádio Tupi, de R$ 50 milhões, amigão, dá ali quase R$ 10 milhões para cada equipe grande, independente de como for a divisão. Isso é muito, isso é muito comparado a R$ 2 milhões que você vai receber só da Record, que é a única garantia que você tem. Em resumo, os clubes precisam tomar uma decisão. Escolha aquela escolha bem assertiva. Você vai deixar de abrir, você vai deixar de receber um dinheiro garantido ou você vai tentar ali contar com a sorte, contar com o apoio do torcedor para que os pacotes sejam vendidos e com isso você recade. Comentem aqui, sem o Globo Lixo, o Globo Bosta, sem isso, vamos usar a loja, vamos pensar que não é Globo, vamos colocar que se fosse o SBT, a Rede Manchete, vamos colocar a lógica, você tem uma proposta de R$ 50 milhões para tudo e que vai te dar um valor fixo. E a outra que tem um valor variável, qual que você escolheria? Comentem aqui, eu, sem sombra de dúvidas, escolheria da Globo. Vou me xingar, é minha opinião, prefiro ter um passarinho na mão do que dois voando. É o que eu racho, é o que eu penso. Mudo de assunto e falo um pouquinho sobre os jovens do Botafogo. Nessas partidas, o Alvinegro, ele tem jogado mal, são meninos inexperientes e a gente vê alguns torcedores falando essa base não presta, essa base é uma merda, essa base do Botafogo não tem jogador que possa funcionar na equipe de cima. Realmente, alguns jogadores não são bons para uma equipe principal neste momento, porque eles são imaturos, ainda não tem a segurança de jogar numa equipe principal. Mas, você para colocar jovens, você precisa de uma equipe melhor treinada, você precisa de uma equipe mais capacitada, onde você tenha jogadores experientes que possam passar uma experiência maior para os meninos. E hoje o Botafogo tem isso? Claro que não. O time do Botafogo é um time, é um amontoado de jogadores dentro de campo e um que não dá para você ter jogadores medianos, não estou falando que a base tenha craques, o único craque é o Matheus Nascimento, isso todos sabem. E ele consegue, mesmo no time ruim, mostrar o futebol diferenciado. E os outros jogadores que são ali nivelados, eles não vão conseguir em uma equipe ruim mostrar o futebol acima. O jogador nivelado, ali, mediano, consegue aparecer em boas equipes. É assim em todos os outros times do futebol nacional. Vou dar um exemplo, lembram-se do Zé Love do Santos? O Zé Love é bom centroavante? Não, claro que não. Mas o Zé Love chegou a ir para a seleção brasileira de base porque ele tinha ao seu lado o Neymar. André Balada é bom centroavante? Não. Mas por que fazia gols? Tinha o Neymar ao seu lado. E assim vai, são vários jogadores medianos que eles acabam tendo uma aparição maior se você tem um time mais trabalhado, um time melhor. E tem que ser assim, que o Botafogo nessa temporada tenha um time mais ajustado, que tem um time onde os moleques da base quando eles forem utilizados que eles realmente apareçam porque neste momento só vai aparecer aquele que tem um grande talento que é o caso do Matheus. Os outros que são normais a tendência é que não consigam aparecer e eles possam ser queimados e isso não é bom para o Botafogo e também não é bom para o clube que quer vender. Então é isso, eu só passo quase de roubar o negócio aqui. Deixa um like, inscreva-se, compartilhe. Mais tarde, saia de volta às 13 horas com o Almoço com o TF e hoje às 19 horas tem live para os membros aqui do canal. Se você quiser ser membro aqui embaixo a partir de 2,99 você ajuda o canal do TF. Se você quiser participar da live como um convidado você vai ver, depois vou colocar essa live para todos mas sem as perguntas da galera que vai participar vocês vão poder só ver a live sem a interação aí vocês vão poder participar. Ajudem o canal do TF. Canais grandes como o do Felipe Neto pedem membro porque o meu não pode pedir. Um abraço, tchau, fui.